Rei das Pratas apresenta Programa Movie Jumpa Boa tarde, hoje 15 de julho, sábado, vamos começar mais um programa Movie Jumpa Que está muito animado, vai ter muito digital influência, muita música, muita brincadeira e muito quadro Aí, qualquer local de João Pessoa e pra começar o programa Eu vou chamar ela que vem direto de Guarabira Chega pra cá, Gi E aí, menino? Que alegria ter você aqui Alegria, digo eu, porque o negócio aqui tá bonito, viu? Tá bonito E aí, minha gente? Você chegou pra inaugurar nosso estúdio novo Demorou, demorou um mês, eu acho, pra gente inaugurar, mas deu certo Deu certo, e eu tava no lançamento também, né? Pô, você tava lá na nossa festa, comemorando Gente, essa aqui, ela já participou do programa quando era só no YouTube É, escolha qualquer uma Vou pra cá, bora conversar ali Olha, ela participou do programa quando era no YouTube Levou muita torta na cara? Muita, eu não queria perder hoje não Inclusive, tava até falando ali com meus amigos Eu não queria ir contra eles, mas já que eu vou contra eles Aí ele vai ter que... Deixar eu ganhar Deixar eu ganhar, porque eu já fui muito humilhada Eu não queria ser hoje não, num cenário tão bonito desse Será que eles vão deixar tu ganhar? Eu espero Eu vou saber já, já E pra já chamar o primeiro integrante do grupo que vai contra a Gi Chega pra cá, Lucas! Eu já vou pegar aqui pra entregar o microfone a ele, menino Ele veio fechando, viu? Fica aqui do meu lado, olhando pra aqui, pra câmera Eu tô nem foda, mulher Por quê? É a primeira vez no programa Eita, então fica aqui do meu lado Vem, vem Rapaz, que estilo da... Quem era ela, né? Eita Quem era ela? Agora mostra assim, Zunia, mostra Fechando, né? Tá todo no estilo agora É, quando eu tô olhando ele no Instagram, ele sempre muda Ele pinta de uma cor, depois pinta de outra Então eu tô meio uma cor diferente, um jeito diferente, meu amor Agora é o seguinte, eu só... Tem que tirar Tem que tirar e botar uma prata, que fica melhor Porque aí... É um ouro, aqui é um ouro É, um ouro, vai ter que botar prata agora Porque aqui é tudo ouro É, um ouro Prata Tudo de prata Ei, me conta aí Tu vem pra ganhar, a Gi disse que tu vai deixar ela ganhar Não, de jeito nenhum, tem que ganhar uma filha um pouquinho, né, mulher? É muito melhor assim Deixa ela ganhar com as filhinhas dela, que eu vim com minhas filhas acompanhando Chega pra cá Eu vou chamar logo de Campina Grande Chega pra cá, Luiz Deixa eu pegar o microfone aqui, dá a mão de Zê E aí, tudo jóia? Vem de Campina Grande? Com certeza E aí, veio pra ganhar? Com certeza, né? Ó, Luiz é mais um digital influencer que tá começando aí Tá... Todos já tão com arroba, é só vocês seguirem aí Vai tá um arrobazinho de cada um aqui embaixo Vocês vão seguir Que vai dar tudo certo aí Se vocês quiserem seguir qualquer um desse digital, viu? E ele tem a... Tu tem quantos mil seguidores no TikTok? Fala aqui, filho 160 mil 160 mil, é isso aí Vai começando devagarzinho Já tá... Eu comecei no TikTok agora, viu? Botei no programa lá Não tem nem 40, mas vai chegar Tá preparado? Tô, com certeza Quer mandar um abraço pra alguém de Campina Grande? Não Não? Não? Existei pra mãe Mãe, tá ferrada, viu? Então vai, você tá lá do lado de Gi Chega a nana pra cá, meu Deus Daqui, Lucas Menino que ela vem fechando Oi, gente Oi Eita E aí, tá preparada pra ganhar? Tô sim Tu vai deixar a Gi ganhar? Não, com certeza Eita Ela que vai pro time de Lucas Tu também é de Mandacaru, né? É sim Então manda um abraço aí pro povo de Mandacaru Um abraço pra o povo de Mandacaru Amo teu bairro? Amo sim Então pronto Que vale é isso Vai, você tá lá também E eu vou chamar pra cá agora de João Pessoa Luiz Chega Luiz Ele veio pelo menos na prata, né? Ele não foi igual a Lucas não O Lucas veio no ouro E aí, tu que vai participar aí do time de Gi Com o Luiz Também teu xará Não só participar, como ganhar, né? Do time de Lucas Que a gente não veio pra brincar, não Veio pra brincar, não? Então é isso aí Tá preparado? Tô preparado Vai mandar um beijo pra alguém? Um abraço Beijo pra mamãe, né? Mamãe Beijo Então senta lá Que agora eu vou chamar a Sabrina Que é da equipe de Lucas E aí, Sabrina? Fica aqui do meu lado Tá preparada pra brincar? Tô Tá? Vai mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha mãe E o namorado não leva beijo, não? Não Tem namorado, não Acabou? Tem sim Tem sim Assuma Tem ou não? Sabrina Mais ou menos, né? Então, meu filho Acabou, viu? Depois dessa que não tem namorado Acabou agora Então senta lá, amor Eita, hoje 15 de julho Sabadão Depois da apresentação Desse Digitais Influences Maravilhosos A gente vai direto Pra Campina Grande Pra a Vila Sítio São João Direto com o Caio Vai, chama! Rapaz, acabei de parar Meu poçante aqui Cheguei no maior Aquecimento Do São João Vila Sítio São João Campina Grande, né? Agora vocês vão acompanhar Um negocinho diferente Rapaz, o cabo é corajoso Vai se ajoelhar e vai pedir Eu quero ver Como é o nome? Diga seu nome primeiro Meu nome é Igor E o nome dela? Ana Mestre Arrocha no pedido, Igor Vila, meu amor Você quer casar comigo? Eu quero Beijinho Chama Impressão Guga, quem sacudiu tudo Agora na Vila Sítio São João Foi ela, a Diva Valkyria Santos Olha como é que eu tô Toda acabada Cantar aqui No Vila Sítio São João Pra mim é uma honra Né? Assim A galera canta Da primeira a última música É contagiante É uma alegria É uma positividade Eu fico feliz Fico feliz sempre Todo ano eu sempre volto Guga, Delícia É um cheiro Galera do Movie Jump Ó Tamo junto e misturado Cuida, cuida Eu tô aqui com o Luan Santana Gostou da quadrilha? Gostei Vim de Fortaleza Cheguei aqui adorando Muito bom Tá rolando show lá No palco Mas tem show aqui também Puxa aí Leonardo Eu juro Por mim mesmo Por Deus Meus pais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Calcinha preta Cadê o som pra dançar Com essas mulheres Cadê, cadê, cadê Cadê o menino Você deixou passar Como cometa a chance De fazer feliz Galera do Movie Jump Um beijo Rapaz Show de bola É educado a se arrepiar A gente fica grato demais A gente agradece a presença da galera E é uma grande honra e satisfação Estar aqui mais um ano Né? Dessa galera maravilhosa aqui Toda a galera da Paraíba Que honra Que honra Que honra que eu ainda tô Deitando o botão na Rumal Porque realmente Cada show Nesse mês de junho Foi assim surreal E a gente só tem a agradecer Essa galera incrível Que tá abraçando o Bando Encantos Com tanto carinho Sabe? E a gente fica com o coração Cheio de gratidão Rapaz Eu peguei um cabra de joelho Aqui na frente da igreja Mas tá pensando Com carinho Se vai aceitar ou não? Tô pensando Vou pensar Faça o pedido O padre já tá ali A gente vai mostrar Como é que é o casamento Aceita casar comigo Pelo amor de Deus Aceita Aceita Só na frente do padre Pois vamos agora pra ali Vem cá Vem cá Elise Mariani Você aceita casar comigo? Aceito Agora a frase é a minha Então pode beijar a noiva Roja Ele não contava com as minhas? Aceita Mas é porque É o tipo da coisa Foi sem querer Querendo Vocês foram aparecendo E aí chau Mas ninguém tem paciência Comigo Estamos com a turma do chau Só ela aqui Dona Florinda e Chiquinha Oi Boa noite Tá boa a festa? O gostinho vai ficar E a saudade também Mas encerramos aqui Na Vila Cid São João Eita Donado Que isso aí É a Vila Cid São João Que amanhã Gente É o último final de semana O último domingo Quem não foi Corre Que lá é maravilhoso E agora Gente A gente Vai Para O show de talentos Pronto O show de talentos Hoje Vai começar Como é teu nome? Leozinho Leozinho Detona É Vem da onde? Bahia Cidade de Bahia Avisa aí Que Dia 26 Não Dia 22 Dia 22 Tem O Arraiado Balbino Aí na rua Balbino E eu vou estar lá Mandar um abraço aí Para Eracto E gel Dia 22 Vou estar aí No Arraiado Balbino Onde vai ter Valkyria Santos Vai ter Forró da Live E muito mais Então Me aguarde aí Dia 22 Você vai cantar o que Leozinho? Um brega funk Brega funk Eita que o brega funk Domina E é nova É sua mesmo Autoral? Não Autoral não Mas a letra é A letra é Eita danada Então vai Simbora Leozinho Detona No Show de Talentos Aqui no programa Move Jumpa Simbora Nada assumindo Só ficar sem compromisso Porcaria Meu vice Sobrenome Esse é o momento Pra mulher Ficar safada Esse é o momento Pra mulher Vigoriçada Hoje é a tropa Que vai te chamar E você vem rebolar No safado Quebra 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 Suf JL Alônia Quebra Quebra Estudio Aê Seu Tatu É nóis Programa Do Bichamba Assim ó É mais uma treva É voada A geladinha Não sabe qual Pica Ainda Bate O cabeção Nada Assumindo Só ficar sem compromisso Porcaria Meu vice Sobrenome Esse é o momento Pra mulher Ficar safada Esse é o momento A mulher tem cor e sada Hoje a trama que vai te chamar E você vem rebolando Safada Quebra 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 É o que rapaz Eu vi a hora As meninas levantarem aqui E começarem Olha que a gente está com o segundo participante Do Show de Talento E o Sabadão E o Sabadão Hoje Eu estou com ele Vitor Play Vitor Play Isso aí Da cidade de Vazenova Bairro de Vazenova Agora Santa Rita Um abraço Ah Da cidade de Santa Rita Lá do bairro Vazenova Vitor Vai cantar o que? Vai cantar Brega Funk Também A disputa vai ser grande Com o Brega Funk aqui hoje Brega Funk Hoje Pega Funk Música autoral Com certeza Então vamos embora Vitor Play No Show de Talento Do programa Movie Jumpa Isso aí Afasta o sofá Afasta as cadeiras da sala Cheira do seu Vitor Play Que a gente No programa Movie Jumpa Me pula o muro Pra tu ver Que o bonde não perdoa É daquele modelo Só botada no cachorro Os parceiros representam E não falha na missão E aqui não tem motel É só botada no chão Aqui não tem motel É só botada no chão Tome na pepeca Tome no pepegão Tome na pepeca Tome no pepegão Tome na pepeca Tome no pepegão E pra comprovar Que o sucesso se repete O nome disso aqui É botada de pivete Vai balançando Vai balançando Tragando aqui Tomem Tomem E pra comprovar que o sucesso se repete O nome disso aqui é botada de pivete Show de bola, rapaz Vitor Play Vai ser disputa ferrada, viu? E aí, vocês estão preparados? Eu não gosto, mas tem mais, né? E aí, Gi? Eu tô aqui empassada Tá, por quê? Oxi, top demais, agora pra escolher vai ser difícil E aí, o menino tá todo show também? O menino tá tudo caladinho aí, ninguém fala nada Só não empatem, por favor, viu? Então a gente volta já já, viu? Pra saber quem é que vai passar pra próxima fase Se é Vitor Play ou se é Léozinho Detona Eita, que daqui a pouco a gente vai ter a escolha do show de talentos E vai ser difícil essa disputa Mas agora a gente vai um pouquinho na sofrência E eu quero chamar aqui a Ruiva Chega pra cá, maravilhosa Que ela, ela, não Não, não Ela não tá E aí? Que look é esse, hein? Gostou? Tá bonito, tá bonito? Fechando Vai arrasar corações hoje Arrasar corações Quando falaram aqui que a Ruiva vinha, eu já escutei ele ali Foi? Eu vou chorar, ele falou que ia chorar Que ia chorar, né? Ai, meu Deus Eu escutei, viu? Gente, a Ruiva tem quanto tempo já de banda aí, de carreira? Quatro anos Quatro anos A gente estourou aí na pandemia 2019 Mas é de Recife De Recife É, fazendo vários sucessos, shows por tudo que é canto Graças a Deus O estilo é o quê? Brega romântico, né? Forró romântico Ah, é forró, não é o brega romântico? Forró romântico Estou pensando aqui sozinha em casa Se eu te perdesse, quase teria a graça É, eu não me vejo nesse mundo vivendo sem ti Ainda bem que é viagem da minha mente Pra dar saudade, porque tu não estás presente Não demora, porque eu fico carente Do seu amor, sou dependente Eu pego fogo quando me abraça Só de lembrar eu fico arrepiada É um tremendo golpe baixo quando toca em mim É que eu sou louca forte Eu faço por você o que eu não faço por mim Um tremendo forte que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louca forte Estou pensando aqui sozinha em casa Se eu te perdesse, quase teria a graça É, eu não me vejo nesse mundo vivendo sem ti Ainda bem que é viagem da minha mente Culpa da saudade, porque tu não está presente Não demora, porque eu fico carente Do seu amor, porque eu não me vejo nesse mundo vivendo sem ti Eu pego fogo quando me abraça Só de lembrar eu fico arrepiada É um tremendo golpe baixo É um tremendo golpe baixo quando toca em mim É que eu sou louca forte Eu faço por você o que eu não faço por mim Um tremendo forte que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louca forte Eu faço por você o que eu não faço por mim Um tremendo forte que eu nunca senti Que eu nunca senti A gente agora vai para um quadro Na verdade, esse não é quadro Era para ser o quadro Programa Movie Jumpa na minha casa Mas foi um caso extra Onde muita gente me marcou no Instagram E aí a gente marcou para ir na casa dela A gente foi na casa de Dona Ilma Que é uma mãe que tem dois filhos Atletas, lutadores de jiu-jitsu Onde aconteceu uma cena Uma situação lamentável aqui na cidade de João Pessoa E vocês vão acompanhar essa história E quando acabar Eu quero só um pouco Desabafar mais um pouquinho E a gente vai continuar o programa Roda, vamos até o Valentino de Figueiredo agora Gente, eu estou aqui no Parque do Sol Aqui no bairro do Gramami Com essa família linda aqui Israel Dona Ilma E o jovem Pedro Eles dois são lutadores de jiu-jitsu Estão com o campeonato agora Dia 29 para o Rio de Janeiro E a gente vai contar a história deles um pouquinho Eu quero que vocês prestem bem atenção E surgiu dentro do coração de Pedro A vontade de participar desse campeonato Eles dois já saíram de João Pessoa para um campeonato? O lugar mais longe que fomos foi Open Kids em Natal Ele é qual a idade de Israel? Israel tem 5 anos E Pedro tem 10 10 Israel começou a lutar com quantos anos? 3 anos de idade E Pedro com 4 anos de idade Ele já tem, pelo que eu estou vendo aqui Ele já tem muita vitória, né? Eles dois Isso Israel tem 7 medalhas de ouro E uma de prata E Pedro tem ouro, prata e bronze Então vocês viram quantas medalhas esses dois têm, né? Então assim, para que eles cheguem no Rio dia 29 Dona Ilma está fazendo uma campanha nos sinais Onde ela está com o QR Code Seja meu patrocinador no campeonato de jiu-jitsu sul-americano no Rio de Janeiro Como eles estão nos sinais pedindo ajuda ao pessoal que está passando nos carros Aconteceu uma coisa muito desagradável Dona Ilma vai contar Pedro, ele estava no lado direito E eu no lado esquerdo Segurando a mão de Israel E de repente, quando o sinal fecha Ele vem até a mim E diz Mãe, eu não entendi o que me aconteceu E eu Como assim? O que foi que aconteceu? Ele disse Uma mulher Me chamou E estendeu as mãos para mim E eu também Estendi as mãos E ela jogou lixo na minha mão Naquele momento Eu me senti inútil Por não estar mais perto dele Não gostaria que ele tivesse sentido Aquilo que a mulher quis fazer ele se sentir E meu coração ficou muito deslacerado Então assim Teve pessoas no sinal E dava a volta Porque não dava tempo de entregar aquela ajuda Então isso para mim Foi forte Então para ajudar Levar os dois para o Rio de Janeiro O CPF É um CPF, não é isso? Está aqui Embaixo aqui Para que vocês possam E você vai estar aí feliz Porque você vai saber que Além de eles terem participado Porque no esporte O que vale é participar Mas que eles têm chance Muitas de trazer a medalha Uma notícia boa E uma notícia ruim A senhora quer qual primeiro? A ruim? A ruim é que a gente está Acabando nossa reportagem já Mas a boa É que O dinheiro que falta Para eles dois De ir para o Rio de Janeiro Metade Sou eu que vou dar E metade É nosso amigo Parceiro O rei das pratas André A maior surpresa Foi essa Porque Eu pensei A gente ainda ia Mas a bênção Já estava aqui do meu lado E Eu só tenho medo Para agradecer a Deus Eu estou sem palavras Para agradecer a você Eu sempre digo uma coisa Que Eu sempre boto no meu Instagram Que eu peço a Deus Que eu possa Ter condições De Fazer muito mais Mas Eu tenho parceiros do meu lado Tenho amigos do meu lado Como André Que é o dono do Rei das Pratas Que também Ficou muito Sensibilizado Quando eu mostrei o vídeo Da senhora Ontem E a gente disse Não Ele foi o primeiro a dizer A gente vai lá Na casa dela E a gente vai levar Esses dois Para o Rio de Janeiro Se Deus quiser Eu tenho fé Que eles vão Trazer a medalha E a gente vai estar aqui Fazendo uma grande festa Emocionado Fico emocionado De mais a conta Primeiro eu quero lhe agradecer Mais uma vez Por estar junto com a gente Nesse projeto Nessa ação Que a senhora Olha Eu fico Não dá para continuar E o mundo vai ver Uma flor Brotar Do impossível Chão As passagens estão resolvidas E a gente precisa Colocar eles Num local Perto Para que Não aconteça nada O Rio de Janeiro É uma loucura Não é João Pessoa Que a gente Chega no instante Então Ajude Que a gente Fazendo Essa contribuição A gente tem até o dia 29 Porque as passagens Já estão compradas Entendeu? Eles já vão para o Rio Mas eles precisam De alimentação Eles precisam De hospedagem E você pode Continuar ajudando Aí Quanto você puder O que tiver no seu coração E o que você puder Sonhar Mais um sonho Impossível Lutar Quando é fácil Ceder Vencer O inimigo Invencível Eles vão estar No Rio de Janeiro Mas é como eu disse A gente precisa também Que eles Terem A alimentação A hospedagem Uber Para eles Poderem chegar Até o local Então Quem puder ajudar A gente vai deixar O CPF aqui Na telinha Vai lá Um real Dois Cinquenta centavos O que vocês puderem O que der no coração De vocês E se vocês Digitais Influentes Quiserem ajudar Nem que seja Divulgando Vocês Pode falar Eu quero ajudar Eu vou dar 500 reais Eita 500 reais Eu quero ver todo mundo Ajudando Gente Ajudem Faça aí Mande o deirinho Para ajudar também Viu A Ruiz vai dar Importante é ajudar Então é isso A gente vai ajudar também Então se vocês Se é o Minha Minha onde é que é Fica ali no centro Na Avenida Dom Pedro I Vai lá E adquire Sua prata maravilhosa E quer ser revendedor Faz o seguinte Olha Diz que assistiu O programa Movie Jumpa Para ser um revendedor Do Rei das Pratas 300 reais Vai ser revendedor E vender a melhor prata De toda a Paraíba Então Vai lá Liga E marca teu horário Beijo E agora a gente vai Para a nossa Gicana Roda aí Então agora é a prova Da Mímica E vamos começar Com o time de Lucas Lucas está preparado 30 segundos Valendo Ô Niju Não pode falar nada Viu Lucas Nada Vão falando gente Vão falando A boca de um jacaré Não pode falar Lucas Parou É porque Lucas Só fez assim Se ele tivesse feito Mais alguma coisa Era um tubarão Gente Vai Lucas Senta Lucas Valendo Soldado Cantar Música Mundo Brasil Indo nacional Não foi Música Tem que completar o que é Microfone Não pode falar Lucas Cantou É Banda Mundo Não Parou Não Não valeu Não valeu Cantar o hino nacional É Mas Mas quase que Não Valeu não Eu acho que foi disputar Errada aqui Viu Mas ele quase que acerta Vai Vem Sabrina Preparada Então olha pra lá Valendo Candomblé Não pode falar Sabrina Vai Cuida mulher Rimando É o que tá aparecendo Parou Parou Era um show de axé Não show de axé Nada aí não Olha agora O segundo Participante Lá do grupo De G 30 segundos Valendo Não pode ir perto Só falar Servi Entregar Entregar Garçom Garçom acertou Gostei do meu time Gostei do meu time Olha A gente vai agora Pra última Participante Do grupo De Lucas Valendo Acertou Um ponto Pra cada um O que foi G Olhei não Ela fez Vai Senta lá Chega G Pra cá A gente vai pra última Agora Tá empatado Um a um G Pode passar na frente Viu G Valendo 30 segundos Mexendo no computador Wallhouse É Mexendo no computador Digitar Digitando Digitar no computador Acertou Lucas acertou logo Não acertou Tá vendo Então 2 a 1 2 pro time de G 1 pro time de Lucas Pronto A Gicana Tá 2 Para o time de G E dos Luiz E 1 Pra Sabrina Lucas E Nana E agora a gente vai um pouco de música Chega pra cá Samuel Olá Olá gente E aí E aí Guga Mas vamos lá Antes de Você cantar Samuel é de onde? Bahia Cidade de Bahia Cidade de Bahia Mandar um abraço aí Pra todo mundo de Bahia Contato para show 839-8761-9760 Tá passando aqui Ou esse outro número que eu não sei decorar E o arroba É só ir lá Arroba o que? Cantor Samuel Araújo Segue lá Cantor Samuel Araújo Ficou quase casado Quase casado Aliança já no dele todo Então Teve gente que ficou triste ali Ficou triste Então vamos embora São João Aqui No programa Movistar Ó Atualizei Essa aqui Acredito que todo mundo que tá em casa conhece Canta comigo assim Vai Mais ou menos assim Ó Um cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O outro do greia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá te ouvir Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Vem a ser uma revendedora Rei das pratas Garanta um lucro de 100 a 300% Vendendo pratas legítimas 925 com alta qualidade Garantia vitalícia E conquiste assim a sua independência financeira Entre contato e agende uma visita no Rei das Pratas O maior atacadista da Paraíba Avenida Dom Pedro I 120 Sala 103 Centro João Pessoa Pensou em pastel? Vem pra Big Pastel Aqui, exatamente aqui na Avenida Juscelino Kubitschek Tem a maior pastelaria do Geisel e de toda a Zona Sul São mais de 125 sabores de pastéis Feito e frito na hora Ambiente familiar, lugar amplo E o melhor de tudo, o menor preço O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você me ama e está marcado em mim No meu coração A gente briga, mas casal é assim Meu amor Sempre rola essas fases ruins Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou A gente vai agora pro Mechã Do Big Pastel Aquele pastel gostoso Que também é lá no Gaze No bairro da Lux E a gente volta já Quando você sair da Lux Ou antes Vai lá no Big Pastel, viu? E eu tô com fome, viu? Pronto, então se bora Que lá tem o Big realmente pastel Vamos se bora Vou dar um recadinho agora Quer estar em casa com a namorada Com um amigo, com uma família Faz o seguinte Bateu aquela fome A Big Pastel Fica logo ali no Gaze Liga, olha Crédito, débito, Pix E o precinho é de estudante Lá embaixo, viu? Olha, eu vou chamar ele Meu amigo dono da Big Pastel Vem cá, Josiano Boa tarde, Selminha Boa tarde, João Pessoa Rapaz, vim falar mais uma vez Da melhor pastelaria de João Pessoa É claro que eu estou falando Da Big Pastel E eu trouxe pra você, Selminha Esse é meu? Esse é meu Ai, que maravilha É o gigante Ele é o Big Tuno É quase um quilo de pastel Aguenta comer? Aguento Oi, Josiano Eu estou em casa Eu quero pedir um pastel Lá na Big Pastel Eu ligo pra quem Falo com quem Como é que eu faço? Diz aí É muito simples, amigo Você vai pedir Você vai mandar um alô No WhatsApp da gente Tá certo? Nosso número Vai aparecer aqui na tela pra você O número do WhatsApp Tá aqui embaixo Exatamente Tem nosso Instagram também Que você pode estar lá Mandando Por exemplo, no Instagram também Tá certo? A Big Pastel está localizada No Gaze A vinda de Celino Kubitschek Lá são mais de 126 Opções de pastéis Tudo feito e frito Na hora Além desse pastel gigante Aqui, pessoal Ó Deixa eu colocar aqui Nós também temos também Uma variedade enorme De pastéis São tudo feito e frito Na hora Tá bom? Então, nós estamos localizados No Gaze Na principal do Gaze Ali na vinda de Celino Kubitschek Big Pastel Abre todos os dias Das 5 da tarde Às meia-noite Tá bom, pessoal? Então, se você está em casa Viu esse recadinho Quer fazer aquele pedido Vai lá E dizer assim Ó, eu vi no programa Do Guga Tem aquela promoção maravilhosa Não tem? É um desconto Vitor, pede lá Não pede tempo não E vem embora E aproveite certo E não só tem pastel não, né, José? No cachorro quente Tem hambúrguer e coxinha Tem uma variedade de lanches Porque tu sabe, né, Vitor Minha? Pensou em pastel? Ah, meu amor É o Big Pastel A melhor da Paraíba Então, liga Faz seu pedido Corre Beijo, me liga Show Rapaz, depois que o Josiano Falou tudo aí Sobre o Big Pastel Meu amigo, deu fome, viu? Deu fome Mas agora a gente vai Pra Nossa Gicana Roda aí Que vem a prova dos balões Olha A prova dos balões agora A gente vai começar com o Luiz E com a Sabrina, tá? Não pode botar as unhas E tem que estourar Já marca ponto Então, vamos embora Valendo! Vai! Mais fôlego Mais fôlego Mas Sabrina tá ganhando Viu, Sabrina? Olha, cuida, cuida Sopra, sobra Sabrina tá ganhando Gol! Rapaz, perdeu pra mulher, rapaz Ela muito calma Vamos recalma Perdeu pra mulher Vai, senta Tu não tem fôlego, não Quem tem fôlego é Sabrina Então agora Valendo mais um ponto Nana e Luiz Valendo! Cunha, só olha isso aí, rapaz Vai! Cunha! Vai! 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 Eita! Eita! Tá 3x2, viu? Mas tá disputado Agora, chegam os dois pra cá Valendo! Vai! 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 Eita! 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 A decisão vai ficar para a última prova agora, que é a torta na cara daqui a pouco. Pronto, a prova do balão acabou e está agora empatado 3x3 e a gente vai para a última prova, tá? Agora a gente vai continuar o nosso programa e a gente vai rodar João Pessoa e a gente vai para o quadro Onde É Hoje. Roda! Bora gente, eu estou aqui na lagoa e agora eu vou andar, vamos ver se vai ter uma, duas ou três pessoas que vai poder me dar uma água, uma bala, um bombom, o que for. Eu vou dizer que vou no banco e volto para depois pagar. Vamos ver se as pessoas vão confiar e vão ter um bom coração. Se tiver, aí pode ter certeza que vai ganhar um brinde muito especial. Então vamos embora, que a gente vai acompanhar tudo agora. E a quanta é a água? Quanto é a água? Dois. Dois? Eu estou indo no banco agora, a senhora me dava uma água e eu dava quando eu voltava. Você veio deixar mesmo? Eu não vim, é Fiti. Eu vou querer você. Confio? Eu preciso de comprar mais. Comprar mais, né? É. A senhora vende quantas? Quer comprar? Não, eu vou comprar um antes, né? A senhora vende quantas por dia? Eu vou pegar água. Eu vim de 10. 10? Oi? 11 garrafas. Você paga? Pode pegar. Obrigado. Porque eu estou, eu preciso de comprar água. Não, mas ela confiou. Pode pegar água. Ela confiou. Você é bonito demais. Deus é bonito. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tia, deixa eu lhe falar. A senhora confiou em mim, entende? Na caixa econômica, certo? Se eu vende, eu sei vender a senhora, eu confio, né? Então, eu, por a senhora ter confiado em mim, eu vou pagar a sua água agora. Olha! 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 Tome! É seu! É o meu nome! É esse aqui? Para tirar, certo? Não, para tirar não. É seu! É seu! É seu! É da senhora, Bessa! Obrigada! Obrigada! Viu? Para a senhora acreditar, eu sei que a senhora não ganha muito aqui, entendeu? Mas a senhora confiou em mim. Sorry, não! Então, Deus abençoe vocês que me ajudaram. E ela ajudei, né? Pronto! Então, para eu deixar, eu vou ainda lhe dar 50 reais a mais. Para que a senhora possa fazer o que a senhora quiser com esse dinheiro. Mas, continue assim, confiando. Um beijo! Beira! 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 Vou sim, claro! Eita, tá aqui, né? Eu comprei minha sofrinha, eu comprei minha sofrinha, eu comprei minha sofrinha. Eita! Com o dinheiro? Apreitei meu carro! Pagou a luz? Paguei minha luz! Eita, que bom! Pronto! Deus é maravilhoso! Deus é lixo! Deus é tudo! Deus é abundância! E olha, e o que me deixou mais feliz foi que você foi ali comemorar junto com ela. Oh! Glória em Jesus! Obrigado! Foi lindo! Maravilhoso! Faz sempre sucesso! E seja essas pessoas de sempre fazer o bem no seu próprio! Que bom! Vocês são lindos! Olha a receita todinha! Vocês são lindos demais! Eu tô apertada, tô apertada! Chovei no monte sem vender água nenhuma! Ai, Deus mandou essas bênçãos! Muito obrigada! É vocês! Para poder me ajudar! E me ajudou muito! Que bom! E eu fiquei muito feliz! Muito feliz mesmo! Eu tô vendo... Primeiramente Deus! E segundo vocês! Eita! Que bom! Contem mais o bem! Olha! Conta comigo, viu? Eu tô contando! Gente, o calor tá grande! E aí eu terminei ganhando a água! Mas deu certo! A primeira pessoa que eu fui! Dona Terezinha! Que mora lá no Cristo! Ela já perguntou! Você volta mesmo? Eu disse! Volta, tia! Ela foi! E... Confiou! E me deu a água! Então deu certo! Então é isso! A gente pode, pra semana, sair em qualquer lugar da cidade! Pode ser João Pessoa! Baer, Santa Rita, Conde, Cabedelo... Na grande João Pessoa! Então, curte o próximo programa! Que vem novidades! Então quero mandar um abraço aí pra Dona Terezinha! Pra todos que a gente já participou desse quadro maravilhoso! E agora a gente vai para o nosso Merchan! Com ele, o Rei das Feiras! Queria mandar um abraço pro meu xará, Guga Feira também! E daqui a pouco a gente vai pro nosso quadro... Move Jumpa na sua casa! Roda o Merchan do Rei das Feiras! Olha! Tô aqui pra falar agora dele! O Rei das Feiras! Isso, meu amor! Garantia minha já! Dividimos em até 12 vezes sem juros no cartão! Promissória! Fazemos também! Pra 30 dias! Ah, se é o meu amor de Campina Grande ou Guarabeira! Fazemos entrega grátis! Então, se gostou! Quer fazer tua feira em toda Paraíba? Entregamos, viu? Então vem pra cá pro Rei das Feiras! O Rei das Feiras é um dos nossos patrocinadores que nos ajuda! Tanto na rua, mas aqui no programa também! Porque a gente vai sortear! Vocês viram agora esse carrinho de feira aí! Pronto! A gente vai sortear o nosso Instagram e o carrinho completo pra você! Então você... A gente vai abrir lá o sorteio! Essa semana! Calma, né? Agora não! Essa semana a gente abre! Você fica lá ligadinho no Instagram do programa Move Jumpa! Que a gente vai abrir! E você vai concorrer a uma feira aí com esse carrinho lotado! E eu tô com o meu amigo aqui, Samuel! Talento da casa! Paraibando! Vamos embora! E da Saque Bahia! Vamos embora, Samuel! Se bora pra falar de amor e apaixonar o coração! Se bora pra hoje pra vocês, vai ser mais ou menos assim, ó! Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Eu tô com saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga cobra pra mim quanto faz Que manda, usa a primeira mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Que a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Eita, que isso foi Samuel Araújo Aqui da nossa cidade vizinha Bahia Mas agora a gente vai ter que escolher Um dos dois show do Talentos O Vitor, o Leozinho Mas antes eu quero chamar uma pessoa que mora no meu coração Que eu tava com saudade dela Eu tinha convidado ela pra vir mais cedo Ela não veio porque ela veio de ônibus Quando ela foi passar O cartão não passou O cartão de passagem Chega, Selminha, campeão Olha, eu vou dizer a você Eu não queria Boa tarde, bom dia, boa noite Que hora é isso? Boa tarde, menina Ai, boa tarde, né? Olha, você tá gostando Que história é essa que teu cartão não passou no ônibus? Foi, não Olha, eu tava em Campina Grande Meu cabelo tava assanhado Eu tava vindo de ônibus E quando foi que teu cabelo tava bom? Oh, meu amor Você aí fez ozinho, viu? O quê? Oh, meu Deus Ah, quando foi? Diz aí Desde o São João, gente Do festival de quadrilha aqui de uma pessoa Que esse cabelo dela tá nesse jeito Foi, não Eu tava com um produto marroquino Você sabe disso Só mulherzinha Fica aqui Você, Leozinho Detona Fica aqui do lado de Selminha Aqui, ó Pronto Então, gente A gente vai agora escolher A gente não Eles vão escolher Você escolhe Vitor Play Ou Leozinho Detona Nana, fica em pé Não, pode falar Nana Já Vai decidir Mas escolha um logo A gente tá com o tempo estourado Escolha, mulher Vitor Play Vitor Play Um voto para Vitor Play Agora eu vou ali pra Luiz Luiz, pega o microfone, Luiz Bota na boca Bota na boca Você escolhe Leozinho Detona Ou Vitor Play Eu preferi essa aqui Leozinho Detona 1x1 Eu gosto da Inésio Sabrina Pega o microfone Vitor Play Vitor Play 2x1 Bora, Luiz Vitor Play 3x1 Lucas Leozinho Detona 3x2 Vai, Gito Vai empatar, Gito Não, eu vou empatar não Eu vou em Vitor Play E vou dizer o porquê Porque ninguém falou Porque Leozinho Detona também é muito massa Tem uma voz incrível Mas a presença de palco De Vitor Play Vitor Play Foi melhor Foi melhor E aí as duas vozes maravilhosas A música também é incrível Inclusive Se você arrasar aí na presença de palco Vai fechar Então é isso A gente agora Vitor Play Passa pra próxima fase Valeu, Vitor Leozinho Obrigado, Leozinho E agora a gente vai Fica aqui Calma, gente Deixa ele aqui, né A gente vai pra o quadro Programa Movie Jampa Na sua casa Eita Arrasou Simbora Tudo jóia? Olá E esse garotão, quem é? Meu filho Jarderson E aí? Também filho? E é? Os dois? E aí? Você pediu Eu vim Certo? Aí escolheu Você foi a primeira E escolheu Programa Movie Jampa Da sua casa Tá preparado? Tô Sim Lógico Oh Que bom Então a gente vai começar pela sala Se você Acertar Você ganha 50 reais do rei das pratas Certo? E dinheiro E dinheiro Certo? Aí depois a gente passa pra outra parte da casa E aí eu vou dizendo quais são os prêmios Vamos embora? Vamos lá Entendi É um vão só Aqui é a cruz É o quarto das crianças e meu Que bom Aqui, ó Que bom É aqui É, sim Mas mesmo assim eu vou perguntar Se você tiver A primeira Pergunta Se você acertar Se tiver em casa Você já vai ganhar 50 reais Primeiro Você tem 30 segundos Você tem um porta-retrato É grande Mas é um porta-retrato Ela acaba de ganhar 50 reais Vai o seguinte Se você tiver O que eu vou pedir Você vai ganhar Uma cesta básica Do rei da feira Oh Meu Deus Vai ter 30 segundos Se tiver Uma saboneteira Ganhou a cesta básica Olha, a fecha já ganhou Vai Já ganhou Uma fecha do rei das feiras Vamos primeiro agora pra cozinha Valendo 50 reais do rei das pratas Certo 30 segundos Se você tiver Uma colher de pau Ela acaba de ganhar 50 reais Do rei das pratas Eita, mais 50 já, né Valendo mais uma cesta básica Agora do rei das feiras Certo Agora é o quarto Se você tiver Eita, a produção mudou Uma calcinha vermelha Valendo 30 segundos Corre, corre Eita, que ela rasgou o saco Rasgou tudo Valendo Ela ganhou mais uma cesta básica Tá aqui Mais uma do rei das feiras E agora é o seguinte Pra gente fechar Valendo 100 reais Valendo 30 segundos O animal de estimação Ganhou 100 reais Ganhou 100 reais Mais 100 reais Muito bom ter vocês aqui Gente E tô querendo que você mora só aqui E na frente E na frente é as tias É as tias Ganhou 2 fechas Tá satisfeita? Muito, 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 muito mesmo Obrigada E conseguiu Ó, coisa boa Foi 50 Foi quanto? Foi 50 de um prêmio 50 do outro E do animal de estimação Sim, o cachorro me deu muita sorte Vai lhe ajudar muito? Muito, muito, muito mesmo Só Deus sabe o quanto vai me ajudar Mãe de 4 filhos Mãe de 4 filhos? Eu tenho 4 filhos Eu sou meio solteira E a minha sorte é porque eu tenho a ajuda das minhas tias Que não me deixam de lado E que me deixaram morar aqui Porque eu não tinha pra onde ir com meus quadros A gente tá aqui no bairro das Indústrias Na casa de Priscila E pra semana a gente vai estar em outro bairro Então fica ligadinho Que o programa Mundo Jampa nasce Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Então a gente esteve lá no bairro das Indústrias Eu queria mandar um abraço pra Priscila E toda a sua família E claro, mandar um abraço pros meus parceiros Que me dá condições Pra que a gente possa fazer esse quadro Que é o Rei das Pratas e o Rei das Feiras Agora a gente vai pra última prova Então vamos lá, primeira pergunta O Sushi é um prato original de qual país? Japão Torta na cara de Sabrina Dome, meu amor Cadê o papel, gente? Mas ficou bonito Qual é o sobrenome mais comum no Brasil? Olha Silva Torta na cara de Nana Olha, ele não pode ter energia Mas é inteligente, viu, Matilda? É louco Vai pra última torta agora O Gi leva ou o Lucas leva? Sim Vamos embora A última pergunta Deixa eu terminar de falar Pra poder levantar, tá, gente? Qual é o animal que aparece no logotipo da Ferrari? Olha Bate ou o animal? É um cavalo É um cavalo Torta na cara de Lucas Tira o óculos, meu amor Tira o óculos Eita Eita Vem comigo Vem comigo Arriba 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 Eu só quero saber se alguém vai fazer do meu jeito Vai Você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E nosso travesseiro ainda vai estar cheirando A você e eu A você e eu Vai Mesmo que o mundo torça tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se alguém vai fazer do meu jeito Vai Esse mundo lá fora vai ser tua escola, vai te ensinar Você tá indo embora e tua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E nosso travesseiro ainda vai estar cheirando Pra você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E nosso travesseiro ainda vai estar cheirando Pra você e eu Pra você e eu Pra você e eu Tchau E nosso travesseiro ainda vai ficar